bora rapaziada rapaziada vou dar uma reabastecida na ceba lá rapaziada eu ia levar a carabina mas o tempo tá assim rapaziada ó o tempo tá muito frio aí eu vou só levar água e levar um xerém rapaziada dar uma reabastecida quando fizer um sol rapaziada aí eu vou dar uma volta lá pra ver se já tá comendo alguma colunis tomando água alguma lambuja do dia rapaziada já peço a vocês aí para deixar o like aí se inscrever no canal aí para dar aquela força tamo junto rapaziada quando chegar eu volto com vocês pra mostrar a ceba valeu rapaziada rapaziada tô chegando aqui na ceba rapaziada e aqui tem nada eu vou dar um enfim aqui tem nada eu vou começar strã E aí rapaziada, a água estão bebendo bastante rapaziada, ó. Estão bebendo bastante a água rapaziada, o cheiro em ó. Estão bebendo bastante rapaziada, só não sei se está vindo com o Duny rapaziada, o Juruti. E aí a Xoxa rapaziada, ó, está seca, vim dar uma renovada a tocar esse dia rapaziada. Vamos dar uma tocarada aqui rapaziada, vamos dar uma esperada e vamos ver o que vem para nós aí. Está aí ó, está aqui o cheiro em rapaziada. Trouxe uns galões de água aqui e vou colocar aqui rapaziada. E volto com vocês aí. Estou com vontade de levar uma água ali também rapaziada. Está ali no tanque da Juruti. O tempo está frio demais rapaziada, ó. Frio, frio de verdade mesmo rapaziada. Vamos aguardar aí um dia de sol aí para ver que se dá certo para nós aí. Vou finalizar aqui rapaziada. E volto com vocês aí. E volto com vocês aí. Mas eu acho que vou levar uma água ali rapaziada. Lá no tanque da Juruti rapaziada. Enquanto não estiver rendendo aqui, nós está lá. Pois valeu aí rapaziada. Valeu. Já já volto aí. Aqui rapaziada, voltando aqui. Coloquei um cheiro aí rapaziada, ó. Reabasteci a ceva aí. Coloquei água nos galões rapaziada. A cevinha abastecida. Vou pegar uma água agora rapaziada e vou levar lá no tanque da Juruti. Para ver se lá também rende um frito para nós lá rapaziada. Quando eu chegar lá rapaziada. Aí eu finalizo o vídeo para vocês lá. Já peço vocês de novo aí rapaziada. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos. Para dar aquela força. E tamo junto rapaziada. Fala rapaziada. Voltando aqui rapaziada. Cheguei aqui no tanque da Juruti rapaziada, ó. Já coloquei aqui 15 litros de água rapaziada. Valeu longe rapaziada. Vem daqui debaixo rapaziada, ó. 15 litros de água nas costas de chão. Valeu a pena rapaziada. Quando eu cheguei aqui não tinha mais água, mas... Ainda estava meio molhado. Aí vamos ver aqui que rende para nós aqui, ó. O lugar aqui é top rapaziada. Top de verdade, ó. Ó. Vamos aguardar aqui. Essa semana eu vou trazer mais um água aqui rapaziada. Vou deixar bem cheinho o tanque. Vou filmar um... Vou fazer umas belas imagens para vocês aqui. Mas tá aí, ó. Quem gostar deixa o like. Ativa o sininho. Para dar aquela força. E tamo junto. Mais uma tocada de Juruti rapaziada. Valeu. Fica tudo com Deus aí rapaziada. A bonha. Fica tudo com Deus aí?